Vou passar pra vocês uma dica de como é que se instala a internet hi-fi via satélite. Isso aqui tá vendo aqui? Isso aqui é internet hi-fi, cara. Isso aqui fica piscando, piscando igual a cachimbo de mula, cês sabem, né? O que que fica piscando? Não tá piscando agora, não tem nada ligado. Quando tem nada ligado, ele não pisca não, cara. Ele não pisca nada. Eu só piso e tô falando pra vocês, certo? É uai, é uai. Rapaz, é facinho você obter essa rede de energia satélite. Aí o que que acontece? Eu peguei o telefone, aquele é 0800, não sei o que lá, mas é 2020. Aí eu falei... Eu tô ligando pros caras lá, acho que é do Paraná lá, né? É na central lá da internet hi-fi. É, internet hi-fi e satélite. Eu tô ligando pro cara. Por exemplo, o cara visita lá na internet. Rapaz, é questão de dias, cara. O cara é especial. O cara é bom, o cara é bom, cara. O cara ligou o aparelho lá, aquilo... Capitou sinal da luz assim, do sol assim, rapaz. Acho que pegou o troço do sol lá em cima. Aqui, ó. Então vou aproveitar e vou falar aqui. Aqui, ó. Aqui recebi grupo do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Toda a equipe da reportagem passou aqui na minha propriedade. Vê aqui embaixo, não é esse troço. Não, não é o meu pé, não. Vocês vão ver o link da reportagem que passou na minha propriedade. É o que eu tô falando, de verdade, pra vocês. Mais 60 anos. Mas não tô caducando, não, cara. Ainda tô tudo em cima. Tô em cima do saco do velho. Tô em cima do saco do jegue. Então, aqui ó. Ali é um escritório, fica em tanque combustível. Aqui, ó. Com o maior reutilizador de resíduo do Brasil. Aqui, só pneu. Tá sem reutilizar. 3.000 pneus. Acalito PET com 3.500. Até do museu. Transformar no museu. É, museu. Aqui. Tá vendo ali? Ali, ó. Olha lá. Cadê? Só pneu, 3.000 pneus. Acalito PET com 3.550. Uma corta mandala com quase 3.000 litros de vidro. Né? É. Acabou. Acabou, cara. Não, hoje em dia, eu tô pra lá, do mais pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Mesca de monitor de computador. Vou mostrar pra vocês da hi-fi. Vou mostrar pra vocês da hi-fi. Vocês tão vendo aqui? Tão vendo aqui? Que é bidê. Ah, velho. Mostra o bidê. Aqui é o bidê, cara. Aqui, ó. Aqui é o registro quente, morno e frio. É, aqui tinha uns caninhos que ligavam aqui. Aqui tinha um chaparil aqui, ó. Ah, velho. Tinha um chaparil aqui, ó. Aí, o que acontecia com o chaparil? E chaparil, rapaz, você ligava aqui, ó. Aí, saía quente demais. Ligava aqui, morninho, rapaz. Olha aí. Sabe o que que é? É o meu fuça-bunda, lá na minha traseira. Acabaram de fazer o troço assim. Na minha traseira. Não, rapaz. O meu fuça-bunda, quer dizer, meus avós. O meu avô chamava Angelinho Valentim Moroso. Eu morava lá no mar Espanha. É um italiano. A minha avó é Rosa Natália Moreira. É portuguesa legítima. É italiano com português. Casou, né? Vem com 14 e eu com 15 anos. Aí, veio, rapaz, e recebia visita do vizinho. Recebia vizinho pra receber, pra ganhar neném. Lá no mar Espanha. Era uma... Acho que não existe esse troço mais, rapaz. Não existe mais nada. Não existe mais nada, não. Acabou tudo. Acho que acabou tudo, tá? Mas é uma coisa que eu falo pra você, tá? Ele disse, é verdade. Eu tô falando mesmo, né? É em mar Espanha. Minas Gerais. Aqui, ó. Ali, ó. É um telex no tempo dos H. Ali. Ali é um telex. Ah, velho. É o meu museu, meu museu, cara. Então, aí, rapaz. Aconteceu assim, rapaz. Que a vizinha... A vizinha... A vizinha, a vizinha que veio ganhar neném. Buxudo assim, tapar, ué. Oh, oh, buxudo. É, buxudo pra ganhar neném. Ganhar neném. É, pra ganhar neném. E aí, pra ganhar neném. Aí, o que acontece? Ah, comadre. Eu quero, eu quero mijar. É, antigamente, rapaz. Rapaz. Olha lá. Ali é um telex. Antigamente, rapaz. Vim falar em sexo há pouco tempo agora. Oh, neném. Inseque. Tem nada disso mais não, rapaz. Antigamente, era pau e queda. Falava assim. Pau e merda. Pau e bosta. Então, assim. Aí, eu ganhei neném. E aí, meu soco acabou de fazer gostoso. É, é. Gostava, né? Quem não gosta? É, velho. Safado. Batia sentando. Pô, eu tô em cima do saco do jegue. Então, assim. Aí, acabou de fazer gostoso, rapaz. E foi lá pra... Olha lá. Já rei. Aí, vai lá. Olha lá, olha lá. Aí, acabou de fazer gostoso, cara. E... E foi pra lá fazer... É... Fazer gostoso. É. Lavava aqui lá. Então, meu... Então, meu... Meu avô tinha que ir lá. E a vizinha veio ganhando neném. A minha soco. Ah! A vizinha. Fazer mijar, mijar. Vai lá. É. Pau e quieto. Falava em cima. Aí, foi lá. Foi na patente lá, rapaz. Aquele caninho é ligado no fogão. Serpentina no fogão. Antiga. Meu avô era inteligente demais. Igual eu, claro. Meus avô era mais inteligente que eu, né? Antigamente, não tinha ferramenta nenhuma. Hoje, já tem ferramenta. Ele era tudo fora. Mostra as coisas mais. A vizinha, rapaz. A vizinha... A vizinha veio ganhando, né? Sentou, né? Que troço lá, rapaz. E abriu. Saiu o chaparelo de água fervendo no grilo dela. Numa perereca dela. Que ela saiu vendendo. Ah! Meu Deus! O diabo que queimou numa perereca. É... Mas não é, não. Você vê como é que o pessoal antigo é bobo igual eu, né? É... Antigo é bobo, né? Era pra ter abrido... Era pra minha avó ter explicado direitinho. Pra abrir o registro do MEI. Que é morno. E ela abriu o primeiro. E o primeiro que encontrou abriu. Aí é fervendo, cara. É fervendo. Deu uma... Primeiro sai um ar frio, né? Claro. Que lá no mar Espanha engiava, cara. Meu pai falava. Meus avós também falavam. Meu fuça bunda falava. Que lagiava. Tinha negócio branco assim. Um líquido branco, que é. Aí... Aí, rapaz. Aí... Aí ela sem saber. Abriu, abriu. Não tinha explicado direitinho, né? Aí primeiro sai uma água quente. Depois sai o que tu tá falando de água fervendo. É... Tem que sair um pouquinho, né? Tivesse abrido morno. Saia um pouco de água fria. E depois, né? Temperava, né? Aí saia, rapaz. Que troça pegou o perereca. Deixa o veneno. Guspindo fogo assim. Falando, né? Que o diabo tinha, tinha, tinha. Tinha, tinha fazer tixi na, na... No grelho, né? Na perereca. Não é não, cara. Hoje, se encontrar as troças no banheiro, As mulheres saem correndo também. Que pensam que é o mesmo diabo. Mas não é. Aquela... É uma tecnologia avançada. Hoje não tem mais. Hoje tem aquela tuxa assim. Com a maringueirinha que lava a perereca. Então... Aqui tá. Aí falar em neném. Que é o seguinte. Vou explicar bem direitinho. Eu comecei a falar lá. Parei. Agora vou continuar. Falar na internet. Ai pai. Ai pai. É. Essa que a internet é ai pai, né? Então o cara veio, cara. Olha lá. Olha lá. O cara é bom. Os caras lá... É, cara. O cara é bom mesmo. Só que essa internet aqui. Pra eu que não aguento pagar. Tem que ser a internet veloz. E essa aqui é mais fraca. Eu não aguento pagar a outra. Né? Não aguento pagar a outra. Né? Mas pra... Pra... Zap. Fuss... Fussi boot. Fussi boot lá. Pode falar. Tem. Então... Porque puxa o seguinte. Tá vendo aquela cabeça lá? Ah velho. E a sua cabeça não. A minha cabeça vai grudar. Né? Ah... Bate a cabeça aí. Bate a cabeça. Né? Num trambeco. Lá no LP. Não é LP. Aquilo é o LP. Lp ali ó. Tá vendo lá? Olha lá. Aquilo é LP ó. Aquela cabeça lá é LP. E aquela é já uma bacia. Mas não é bacia lá de tomar banho não. Antigo gamela não é tomar banho nem gamela rapaz. Nem tomar banho nem gamela. Hoje em dia se tivesse uma coisa dessa aqui. Tecnologia. Pelo lixão comprava. Ganhava. Ganhava. Porque não tinha dinheiro não. Também não. Ganhava pra tomar banho. Porque isso aqui é bom pra tomar banho cara. Entendeu? E não é roja fácil. Porque é material bom né. Apesar que é meio mais fraquinho. Mas é bom. Ele aguenta. Ele aguenta uma mulher pelada em cima pulando assim. Mas o marido é. É pequenininha. É o que? Um metro. Sei lá. Um metro de diâmetro. Então. Aí. Aquele troço ali. Capta. Capica. O satélite pra aquele lado ali ó. Pra aquele lado ali ó. Na ponta da zaiva. Ah velho. Se fosse. Aqui. Na ponta da zaiva ali ó. Na ponta da zaiva ali. Passa bem ali ó. O satélite. Né. O satélite é um avião cara. É um avião. É um avião. Só que não é aquele avião que. É. Pra ganhar neném não. O avião. Que a minha força bunda falava. Diz que todos nós ganhou. Ganhou o neném. Por causa do avião. Que tem. Aqui em cima tem uma. Tem uma. Um barrado bem pretão. Uma nuva. A nuva tá passando lá em cima. A nuva tá passando lá em cima. Passa correndo. Se fosse um jatão né. Aí o avião vai. Aí o avião. Diz que trouxe o neném pra nós. Só que. É. Esse avião. Passa da nuva pra baixo. E esse tal de. 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 De aparelho. Desse aparelho. Que voa lá em cima. Lá. Jogando a imagem pra baixo. É. 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 Pra cima da nuva. É. Pra cima da nuva. Como é que é. Um. É um técnico. Explicando direitinho. Como é que funciona uma. Na internet. Isso aqui. Quando tá bem carregado. Zua. Zua. Como se fosse um trator. Um trator. É. Capítulo. É.